E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo estife, arranco toda a suba, escreve certeiro Mano, você já tá sabendo do projeto Dois Pé no Peito? É o seguinte, eu quero já chegar na Azubo e a Patifaria mostrando quem manda Pra ser um dos cinco maiores canais de lá, eu preciso de 20 mil seguidores O link do azubo.tv barra patife está na descrição Entra lá, cria uma conta e amanhã, a partir das 16 horas, vai ter uma live com sorteio de cartão de presente da G2A Vai ser do caralho, então, conto com vocês, clica no link no top da descrição, cria sua conta e é nóis, mano, valeu E aí galera, beleza, quem tá falando é o Patife e hoje traremos mais um vídeo do BTZ Já, vem sim, o Machinima GTA, o feedback no último vídeo foi muito foda do Scooby-Doo Se você não viu, eu recomendo que você veja, tá, porque é realmente um vídeo bem legal E aí a gente vai fazer mais um Reactions e esse é muito foda O BTZ, o próprio BTZ entrou aqui no canal, então Hey BTZ, thank you for these videos and thank you for the comments, you are awesome bro Então, vamos lá pra mais um vídeo, mano, esse é muito legal, esse é muito bom, eu já assisti esse também Eu assisti esses dois, eu assisti o do Scooby-Doo antes de gravar, né, do Scooby-Doo e esse E aí pode ser que os próximos a gente grave, ahn, First Reaction e tal Tipo, a primeira vez que eu assisti Vai de vocês, deixa aí nos comentários se vocês preferem que eu já tenha assistido o vídeo Que eu saiba os pontos que destacar Ou se vocês preferem que seja uma surpresa Se que eu assisti uma vez só, então vai ser novamente engraçado Deixa eu deixar o áudio do bagulho Eita, cuzão, já começou explodindo coisa ali, véi Holy shit, olha isso, o que ele tá apontando Fecha, eu não sei É Deus voando e cagando bombas Jesus, não é Jesus Aí ele parou na frente da... Ah, que louco, véi Que folgado, Jesus folgado, véi Ó, os caras ficam putão Aí ele passa Tá escrito Fuck you Mas é muito bom isso, não é muito bom isso, sério É muito bom Se liga, eles começam a apontar A arma, né, a polícia cerca Jesus Jesus sai do carro Se liga Ele tem super poder, diabo Segura Olha isso, mano Mano, é muito bom, véi Como o cara tem essa ideia? Meu Deus do céu É muito bom, cuzão Puta Os caras com o biroclinho Ah, ele caiu Ele caiu em cima da água Mano, a musiquinha é muito boa, né, véi Puta que pariu Então, porra, cuzão Isso eu não lembro, não, não vi Eu parei de assistir Olha aqui, ele pula na água Sai voando, viado É muito bom, né A musiquinha que eu consegui entender Our God is a awesome God Tipo, é nosso Deus É o Deus bem legal Vamos fazer o seguinte Ficou bem curtinho Porque no outro TV o comparação Vamos assistir mais um, tá A gente vai juntos aqui A gente tá no canal do BTZ Eu não assisti mais nenhum deles Vocês vão ver aqui, ó Tá o Chop Where are you, né A comparação do que o Scooby-Doo E o Holy Shit Temos mais vários, né Pra acessar Mas acho que a princípio Vamos só no outro GTA, né Vamos no Capitão America Saves the Day Vamos ver Tem um minuto Bom, pode ser Pode ser, vai Vamos no Capitão America Saves the Day Peraí Deixa eu colocar em 720p Pra ficar uma resolução boa Pra mim e pra vocês Já começou com uma festa De Forte of July, né As músicas são muito boas também Puta que pariu Eita, cuzão Eita, cuzão Ó o Trevor, velho I love Canada Ele chegou num Austin Uou Fuck yeah Mano, ele explodiu todos os caras Ó, que cuzão, velho Essa explosão Mano, o cara machifica o jogo dele inteiro Olha que da hora Nossa, essa Fuck yeah Fuck yeah Fuck yeah O PSG é um racista Ele foi um slavery Escarvidão Fuck yeah Caralho Caralho Olha, deixa eu ir mais pra ela Olha, ele Honrando a bandeira Caralho, olha isso, mano Que coisa foda Ah, não Sério Sério, sério, sério Isso, ele falou É por isso que a América é tão fodida Muito bom, muito bom Mano, o BTZ is awesome, bros É muito legal E eu espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo de reactions Hoje há dois vídeos Ah, se você quiser mais Eu vou deixar o canal do BTZ Aí na descrição Entra lá Deixa um comentário lá Hashtag patifaria Pra gente mostrar Pro mundo Quem manda Que vocês são Zica, bonecada E teremos surpresas Esse final de semana, jovens Eu estou aqui, ó Passando as mãos assim Porque estou tramando Um plano muito bom Vocês vão ter novidades Essa semana Fiquem de olho Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Espero vocês Numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu